O acidente aconteceu no perímetro urbano da BR-116, em Caratinga, próxima obra de construção do Mineirão Atacarejo. A colisão envolvendo uma motocicleta, um Fiat Palio e um ônibus da aviação Novo Horizonte ocorreu por volta das duas da madrugada de domingo. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A moto era pilotada por Antônio Pereira Neto, de 31 anos, conhecido como Netinho. O corpo de bombeiros militar foi acionado e isolou o local até a chegada da perícia da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal. Um cidadão foi até o Corpo de Bombeiros avisar do acidente de colisão de vítima, motociclista, que ele tinha colidido com alguns veículos aqui. Chegando ao local, constatamos que a vítima não tinha sinais vitais, com a ferimenta do pulso e batimentos. E foi acionada aqui a perícia e foi acionada a PRF. No ônibus que saiu da Bahia e seguia para São Paulo, estavam o motorista e 17 passageiros. Nenhum deles se feriu. No carro estava apenas o motorista e ele também não se machucou. Segundo a informação do carro que foi atingido primeiramente pelo motociclista, ele veio na contramão. E o meu tentou até desviar do mesmo e logo em seguida atingiu o ônibus de viagem. A gente recebeu uma chamada para poder vir apurar um acidente em tese fatal. E chegamos no local, a gente teve que aguardar um pouco a PRF, para eles fazerem o isolamento correto e fazer as medições. Mas, ao que tudo indica, foi um motociclista. Ele veio pela contramão, no sentido oposto aqui na via atrás da gente. E colidiu com um veículo, um palio, e em seguida colidiu com um ônibus. E aí o condutor veio a óbito e a motocicleta caiu um pouco adiante, depois do busão. Sim, nós vamos fazer... eu vou fazer o laudo, né, mediante solicitação da autoridade policial, né, delegado de polícia. E ele vai abrir esse inquérito, mas o local está bem tranquilo, não teve muito problema para poder determinar a dinâmica dos fatos, não. A BR ficou interditada em um dos lados por mais de três horas após o acidente. Após os trabalhos periciais, o corpo da vítima foi liberado e levado pelo serviço funerário ao Instituto Médico Legal. Rominho Costa, proprietário da Modelo Calçados, loja onde Netinho trabalhava, lamentou a morte do funcionário em sua página no Facebook. Abre aspas. Acordei com uma triste notícia. Faleceu o Netinho, como eu chamava o meu filho carinhosamente. Netinho teve somente um emprego. Desde muito jovem trabalhava comigo. Estamos muito tristes pela notícia. Na hora de fechar a loja, eu disse, vai com Deus, filho, e bom final de semana. Você nos deixou, filho, vai com Deus. Fecha aspas. Netinho também era um grande desportista e já jogou em vários clubes regionais. Ele jogava como atacante. A sociedade esportiva do bairro Limoeiro também lamentou a morte de Netinho. No futebol amador caratinguense, ele era conhecido como Pog Neto. Durante mais um jogo da Copa Mais Café Golden Gold Futebol Society, os jogadores também fizeram um minuto de silêncio pela morte de Neto. Tchau. 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 Tchau.